A caminhoneta morra acima Estamos indo pra riozinho Outra cidade, outro clima Eu chego bem devagarinho A bagagem é pequena E não tem nem televisão Mas eu não deixo de levar Meu cantilho violão Lá tem cavalo, vaca e galo Água é puro e liberdade O galo canta, é o relógio Se escuta em toda a cidade Algumas coisas boas da vida São as mais simples que Deus deu Acampamento, bons amigos E na barraca você e eu A caminhoneta morra acima Estamos indo pra riozinho Outra cidade, outro clima Eu chego bem devagarinho Minha bagagem é pequena E não tem nem televisão Mas eu não deixo de levar Meu cantilho violão Lá tem cavalo, vaca e galo Água é puro e liberdade O galo é puro e liberdade O galo canta, é o relógio Se escuta em toda a cidade Algumas coisas boas da vida São as mais simples que Deus deu Acampamento, bons amigos E na barraca você e eu Caminhoneta morra acima Estamos indo pra riozinho Em toda a cidade Uma cidade, outro clima Eu chego bem devagarinho Algumas coisas boas da vida São as mais simples que Deus deu Acampamento, bons amigos E na barraca você e eu Amém 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 Amém.